Sua voz me promete pegar o meu corpo É fraco demais pra se arrepender Minha calma nunca foi minha Para ser dada é sua, toda sua pra tomar E talvez eu queira mais do que teus lábios em volta dos meus Eu sei, é mais que eu mereço Teu corpo em cima do meu Teu corpo em cima do teu Teu corpo mais perto do meu E o louco é o tempo que corre Sem ter lugar para chegar Ou alguém pra encontrar Corre sangue, mostra a alma Quando o coração dispara é Porque precisa ser ouvido E talvez eu queira mais do que teus lábios em volta dos meus Eu sei, é mais que eu mereço Teu corpo em cima do meu Teu corpo em cima do teu Teu corpo mais perto do meu Teu corpo mais perto do meu Teu corpo mais perto do meu E talvez eu queira mais Eu sei, é mais que eu mereço Meu corpo em cima do meu Meu corpo em cima do meu Meu corpo mais perto do meu